Minha gente, todos nós estamos vendo a gravidade da pandemia do coronavírus. Diante desse fato, o que tem feito o governo? Tem uma postura irresponsável diante das vidas que correm risco neste momento no país. O ministro da Saúde orienta as pessoas a manterem uma distância de dois metros, lavar as mãos, usar álcool gel. Ministro, é o seguinte. Você alguma vez na vida já andou no metrô de manhã? Num ônibus ou num trem para ir trabalhar? Você já teve que andar em um desses transportes para ir ou voltar do trabalho ou para resolver algum problema na vida? Acreditamos que não, porque do contrário, não falariam disparate desses. Enquanto isso, qual a preocupação do governo Bolsonaro? Incentivar manifestações no dia 15 para fechar o STF e o Congresso. Para retirar as poucas liberdades que ainda temos, de organização, manifestação e expressão. Enquanto isso, envia para esse mesmo Congresso uma reforma administrativa e fiscal que detona o que já é um caos nos serviços públicos, tanto na saúde como na educação. E retiram os direitos daqueles que prestam serviços à população. Os médicos, enfermeiros, técnicos, exatamente daqueles que cuidam da nossa saúde. Assim como os professores que vivem apanhando da polícia a mando dos governos estaduais. Sabe por quê? Porque essa reforma não atinge ninguém na cúpula. Diante disso, o que deve ser feito na nossa opinião? Primeira coisa, garantia de exames, atendimento e tratamento médico, leitos em todos os lugares desse país, públicos e particulares, sem que ninguém tenha que pagar nada. Construção imediata de leitos de UTI, porque os que existem hoje no país são insuficientes para o atendimento de uma emergência como essa. E assegurar a quarentena a todos que necessitem, principalmente dos mais pobres. Não sei se o governo brasileiro e o ministro sabem, mas 40% dos domicílios no Brasil são considerados inadequados, sem acesso a água, rede de esgoto ou coleta de lixo. Ficar de quarentena numa mansão, qualquer um fica. Então, é preciso adaptar hospitais, postos de saúde, para garantir a quarentena dos mais pobres. Agora, para isso, tem que ter dinheiro. Primeira coisa, tem que revogar imediatamente o teto dos gastos, que retira dinheiro dos serviços públicos, dentre eles a saúde. E aumentar os investimentos na saúde pública. Para isso, tem que suspender imediatamente o pagamento da dívida pública aos banqueiros. Neste momento, a vida das pessoas tem que se sobrepor ao lucro dos banqueiros e dos grandes empresários. E mais, é preciso garantir estabilidade no emprego aos que estão trabalhando e seguro desemprego no mínimo de dois anos aos desempregados. Essas são as medidas básicas e emergenciais que precisamos ter para enfrentar essa crise. E esse Congresso, ao invés de se acovardar diante da ameaça de fechamento do regime pelas forças armadas que Bolsonaro tanto quer, deveria, sim, assegurar em caráter de urgência essas medidas que aqui apresentamos. E não fazer o que está fazendo agora, que é negociar com o governo, através do Tomaladacá, o tal do orçamento impositivo, e votar a medida provisória 905, que retira ainda mais direito daqueles que já trabalham de forma tão sacrificada. A vida é mais importante que qualquer lucro. A vida da classe trabalhadora e dos mais pobres não pode ser menor do que o lucro dos banqueiros e dos grandes empresários. Não pode valer menos. Agora, sejamos sinceros. Para solucionar tudo isso, não pode ser com Bolsonaro e Mourão. Por isso, fora os dois.